Passou uma lembrança agora na minha mente De como era no meu tempo o banheiro da gente Tinha casaco com dó privado, eu não conseguia entender Era chique a casa, aqueles que tinham bidê O shampoo Colorama era luxo pra nós Finalizava dando tapa na juba com o neutroca Pra limpeza de pele, a preferida nossa No banheiro não faltava o leite de rosa Tinha o shampoo Opus, eu usava bastante Muitos tinham preferência em usar o Monange Tinha pasta de dente amarelo na colina A embalagem era uma navalha feita de alumínio Concorrente da Colinos tinha Signal Tinha Kogat, Tand, uma docinha por sinal Tand de morango, batutifruti era uma delícia Em vez de escovar os dentes, a pasta nós comia Sabonete febo, vi no olhar de si O Lux, o Francis até hoje eu uso aqui Mas o que marcou mesmo a gente nessa época Foi com certeza meus amigos, papel primavera Falava que era macio na propaganda, enganava Ele limpava, lixava, até acabamento ele dava O papel era tão duro, ele nem rasgava Quem usou nunca esqueceu de tanto que arranhava Papel é o primavera, era o sucesso do momento Limpava e depilava tudo ao mesmo tempo Nostalgia pura, isso recordar Quem viveu essa época eu quero ver e comentar